Bem, eu estou nessa caminhada aí, tentando uma vaga na Câmara Municipal e eu estou aí com mais de 20 projetos de campanha, porque você vê que, não todos, mas a maioria dos vereadores de hoje só sabe mudar o nome de rua. Então eu tenho um projeto para a falta d'água, como por exemplo, devido a essa escassez do Rio São Francisco, onde nós vamos trazer o Rio Araguaia, Tocantins, Amazônia e o Nilo, todos para dentro do São Francisco. Pintada ainda está com criatório de peba para cavar poça artesiana, né, para o pessoal da zona rural. Para a agricultura, então eu estou trazendo da China, juntamente com a minha equipe, que é muito grande, a enxada controle remoto. Isso é uma maravilha, pombo do campo. Ele vai ficar no alpente da casa, deitado em uma rede ortopédica, só programando aqui, três hectares de feijão, a enxada tchá-tchá só. Estou também com um projeto aí, um programa social inédito, que é o Minha Vaca, Minha Vida, onde toda a família carente que tiver cinco meninos vai ganhar uma vaca, se tiver dez vai ganhar duas. Cinquenta crianças são dez vacas. A pessoa já se torna já um fazendeiro, porque aqui para o sertão, quem tem dez cabeças de boi, eu tenho cinquenta cabeças, mas falta o resto do corpo. Não sou fazendeiro aí. Estou também com um projeto para a indústria, onde eu estou trazendo uma fábrica de roupa para jumento, que eu acho ridículo, jogar dano no meio da rua, de noite tudo com os coletes incoloridos para evitar acidente. Estou também com um projeto lá, é devido a esse enterro. Todo mundo sabe que a pessoa morre na segunda, enterra na terça, morre na terça, enterra na quarta. Minha gente, isso está errado. Não tem condições de uma pessoa ir para um velório no meio da semana, porque muita gente está trabalhando. O que é que eu vou fazer? Estou com um projeto para quem morrer de segunda até o sábado, ser enterrado no domingo. Então a gente pega, salga esses corpos, enterra tudo no domingo à tarde, aquela furia, caixão para cima, tudo. Estou com um projeto também, descobrimos a cura para o coração. O santo remédio é fechar os olhos. E aquilo que os olhos não veem, o coração não sente. E meu slogan de campanha é, não vote em branco nem errado, vote pintado, comendo uma xixi e arrotando quiabo.